Dimas Novaes, o novinho que é sucessor. Você me trocou, agiu sem perdão, você acabou com a nossa paixão. Só por uma noite de ser infiel, eu te vi entrando naquele motel. Por que se entregar a esse cara sem amor, só quis tocar seu corpo, sente seu calor. Sabendo que depois vai cada um pra um lado, ele não vai querer ser o seu namorado. O que é que ele te deu, o que eu não te dei, só sei que dá forma mais pura te amei. Agora vai ficar aí na solidão, só implorando meu perdão. Você me trocou, agiu sem perdão. Só por uma noite de ser infiel, eu te vi entrando naquele motel. Por que se entregar a esse cara sem amor, só quis tocar seu corpo, sente seu calor. Sabendo que depois vai cada um pra um lado, ele não vai querer ser o seu namorado. O que é que ele te deu, o que eu não te dei, só sei que dá forma mais pura te amei. Agora vai ficar aí na solidão, só implorando meu perdão. O que é que ele te deu, o que eu não te dei, só quis tocar seu corpo, sente seu calor. Agora vai ficar aí na solidão, só implorando meu perdão.